Ai que vontade de beijar outras bocas Olhar nos olhos delas ver que estão loucas Fazer amor apenas por fazer Ai que vontade que estou de sair Sair com todas até te descobrir meu amor Pra satisfazer os meus desejos De acordar de manhã ao teu lado Te dar carinho, ser o teu namorado Viver pro teu prazer e te induzir ao mais doce pecado Sei que posso e vou fazer você feliz Fazer você mulher, mãe, rainha E eu teu aprendiz É, mas eu sei Sem você não haverá reinado Pra eu ser rei Vejo nossas fotos fruto da imaginação Um abraço sincero, um lindo luar de verão Em qualquer estação Você é tudo o que eu preciso Imagina um simples gesto de poder te buscar Lhe dar um beijo gostoso A chuva nos molhar Olhar teu rosto e ver que você Adora isso Sei que posso e vou fazer você feliz Fazer você mulher, mãe, rainha E eu teu aprendiz É, mas eu sei Sem você não haverá reinado Pra eu ser rei Nem que seja em outra vida Eu ainda vou te encontrar Eu pagaria a eternidade Para simplesmente poder te abraçar E saber Que a minha lembrança foi real com você Sei que posso e vou fazer você feliz Fazer você mulher, mãe, rainha E eu teu aprendiz É, mas eu sei Sem você não haverá reinado Pra eu ser rei É, mas eu sei Sem você não haverá reinado Para eu ser rei Eu sei e se não haverá reinado Eu sei que você não haverá reinado Obrigado.